Fala pessoal, beleza? Mais um projeto aqui padrão performance com confiança, durabilidade e emoção que não pode faltar em uma preparação. Seguinte, estou aqui com o Jetta 1.4, a gente fez a instalação do Pigback da Torque One, vem sendo pessoal uma alternativa muito boa em custo-benefício para quem está interessado em manter garantia, em ter durabilidade do conjunto, não ter luz no painel acendendo a toda hora e por fim, melhoria no consumo. Ah, mas melhora o consumo, a preparação, Rafa? Que coisa é? Você vai aumentar a potência do carro? Como assim vai melhorar o consumo? Vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que eu gravei lá no Pergunte para o Rafa, onde eu explico exatamente o porquê e aonde melhora o consumo do carro após uma preparação. Mas chega de conversa e vamos agora mostrar os resultados desse brinquedinho aqui com o Torque One. Vem comigo! Pessoal, passamos esse carro aqui original no dinamômetro e ele veio 127.8 cavalos nas rodas e 25.7 kgfm de torque. Esses dois valores que eu falei para vocês são de pico, certo? O pico não diz nada para a preparação, porém vamos aqui fazer um comparativo pico com pico e depois a gente volta para falar sobre o gráfico. Depois da preparação com o Pigback da Torque One e um filtro inbox da Cayenne, ele foi para 147 cavalos e 30.9 de torque. Porém, ah, lembrando né, como sempre medição feita sem correção de dinamômetro. Se você não sabe o que é que é isso, também tem o vídeo no Pergunte para o Rafa, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos lá! Aqui, dá uma olhada pessoal, acho que aqui é um ponto bem legal para a gente olhar o torque. A 2.800 RPM, esse carro é pesado, então é legal a gente aumentar o torque, ele ajuda o carro a sair da inércia. A 2.800 RPM, ele foi de 25.2 para 30.9 de torque, praticamente 6 kgf em ganho aproximado. E potência, agora, ele saiu de 98 cavalos para 120. Agora vamos aqui mais para o fim da curva para a gente fazer uma outra avaliação. A 5.000 RPM, ele saiu de 17.6 kgf de torque, foi para 21, um ganho aí de 3.5 aproximado. E olha só a potência, de 122 para 146. Pessoal, esse motor do Jetta 1.4, ele é um motor sensível. na verdade o motor não é sensível, a turbina dele é sensível. Então, se você quer ter segurança no seu carro, é muito importante que você respeite as limitações dessa turbina. E esses valores estão 100% dentro de um padrão performance que tem. Vou repetir para vocês o nosso slogan, tá? Que é potência, durabilidade e emoção. Você vai ter tudo isso aqui nesse Jetta. Aliás, esse cliente aqui, acredito eu, que ele vai ficar muito satisfeito quando receber esse brinquedo. Beleza? Tem dúvida? Deixa aqui embaixo ou manda mensagem no nosso WhatsApp. É por lá que os nossos consultores fazem o seu atendimento. Beleza? Valeu, obrigado, vejo vocês nos próximos vídeos.